Olá turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal. Olha só, na tela aí, a pedra de tropeço, ou a pedra no sapato aí do Barba, né? Tô falando pra você do presidente do Banco Central, que está apontando que a responsabilidade do governo federal nas altas dos juros não adianta querer empurrar pro Banco Central, não. O Banco Central diz o seguinte, somos independentes, somos responsáveis, não fui colocado aqui pelo senhor, não te devo favor, e o Banco Central analisa mercado financeiro, ô Barba. O senhor colocou aí um ministro da economia que aparentemente não entende bulhunfas de gestão. Então, aqui não! E é exatamente sobre isso que eu vou falar pra você agora e quero que você conheça esse figuraço aí, né? Que é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né? O homem que foi alvo de um movimento, né? De um protesto do Sem Terra na Avenida Paulista, né? Um protesto politiqueiro, tinha lá uma meia dúzia de arruaceiros. O Lula, que o tempo inteiro fica apontando para o Campos Neto a responsabilidade da questão da alta dos juros no Brasil, e ele disse que não adianta politizar aquilo que não pode ser politizado. O senhor é o responsável pelas altas dos juros. São as suas medidas. É o senhor que não tem plano financeiro e econômico pro Brasil. É o senhor quem fala bobagem demais. É o senhor quem ataca o agronegócio. É o senhor quem ataca os empresários. É o senhor, presidente! A responsabilidade é sua. E aqui nós não vamos fazer mágica pra tapar os seus buracos, não. E eles estão, assim, empavorecidos com o Campos Neto. E é sobre isso que eu quero falar com você agora aqui no canal. Eu quero pedir pro senhor e pra senhora, né? Dar aquele like importante aqui pra nós. Se inscrever no canal. Ativar aí o sininho das notificações. E compartilhar este vídeo nos grupos de WhatsApp da sua família. Você pode ter certeza aí que nos ajuda bastante, tá bom? Bom, eu estou aqui com a notícia. Nós vamos acompanhar aqui junto, tá? Eu vou colocar aí na tela pra você. Dá uma olhadinha aí, né? É que durante o encontro com empresários do Grupo Esfera, ontem, o presidente do Banco Central, a pedra no sapato do Barba, o homem vítima do MST na Avenida Paulista, Roberto Campos Neto, declarou que a responsabilidade pela alta de taxas de juros não é do Banco Central. Esta alta na taxa de juros não é do Banco Central, mas também do governo federal. ele enfatizou sem dó, meu amigo, que é necessário trabalhar em conjunto para resolver a questão e evitar apontar culpados. Não estou dizendo que a taxa de juros não é alta. Ela é alta, mas a gente precisa trabalhar para abaixar, disse o Campos Neto. E disse mais, né? Como quem diz aí, o recado que ele está mandando aí para o senhor, Bárbara. Não adianta ficar com politicagem. Precisa fazer aquilo que talvez eles tenham um pouquinho de dificuldade de entender o Campos Neto. Pode ser que eles tenham dificuldade de entender esse linguajar, de trabalhar. Trabalhar. Por falar em trabalho, eu continuo aqui com a lenhada que o Campos Neto deu e a análise profunda que ele fez. que vai bater muito com o que o Datena, com todos os defeitos, o Datena disse naquele encontro secreto com o Guilherme Boulos. Secreto, né? Com o Guilherme Boulos. Ele falou para o Boulos, ó, o Lula pode afundar o Brasil economicamente. Fica com ele para você ver. Vai te jogar para baixo junto. E o Campos Neto faz uma análise sobre isso. É bombástico o que o presidente do Banco Central fala e eu trago para você logo após esse comunicado importante. Vamos lá. As pessoas ficam se perguntando como fazer para ganhar mais dinheiro. Bom, a primeira coisa é você sair dessa zona de conforto aí. Ah, Rodrigo, mas nem empregado eu estou. Então, para você a oportunidade é melhor ainda. Porque geralmente quem já está empregado, está com a carteirinha assinada, acha que está seguro ganhando o salariozinho mínimo dele lá, acha que está tudo beleza. Então, ele vende horas do seu dia por um salário muito pequeno. Eu quero convidar você a deixar de depender de governo, de ficar brigando com o patrão porque você ganha menos e agradecê-lo porque ele fez você enxergar e realmente perceber que vale a pena investir horas do nosso dia trabalhando em negócios que verdadeiramente nos dão dinheiro. Por quê? O nosso maior patrimônio é o nosso tempo. Então, vai aqui no link da descrição, venha conhecer um projeto ao qual você pode começar a trabalhar conosco hoje. Hoje mesmo, ganhando entre R$ 2.000 e R$ 7.000 mensais de início, dedicando o que você tem de mais importante para trabalhar com a gente. O seu tempo. É isso mesmo. Link aqui na descrição. Pare de perder tempo. Pare de cobiçar a vida boa que o seu patrão tem porque ele tem aquilo que você é relutante de ter para você. Ele tem liberdade para ganhar dinheiro. E o que é ter liberdade para ganhar dinheiro, Rodrigo? É investir o seu tempo aonde te paga mais. Então, corre lá. A oportunidade é agora para você. Link aqui na descrição. Olha, eu quero pedir para o senhor e para a senhora me ajudar, tá? Vocês podem me ajudar? De que forma, Rodrigo? Bom, você vai compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp aí da família, nas suas redes sociais preferidas. Dessa forma, você de fato nos ajuda, tá bom? Eu estou falando para você dele, ó. A pedra no sapato do Barba. Mas vou falar uma coisa, viu, Zanza? Esse Campos Neto está me atrapalhando a vida, Zanza. Eu não sei o que eu faço. Essa coisa está complicada. É, não sei. De onde apareceu esse áudio aí? Parece que estão lendo o pensamento do Barba. O presidente do Banco Central apontou responsabilidade do governo federal na alta de juros. Sim, a pedra no sapato do Barba deixou claro que ele tem que parar de ficar procurando culpados, de politizar a taxa de juros, que ele está dizendo, eu concordo, eu não estou dizendo que a taxa de juros não está alta. Ela está alta, sim. Mas uma coisa é certa, né? Nós precisamos trabalhar. Ele usou essa palavra. Nós precisamos trabalhar. Veja o que ele diz aqui, ó. Talvez o pessoal aí dessa turma não está muito acostumado com essa palavra também, né, o Campos Neto? Você tem que entender isso. É preciso trabalhar em conjunto para resolver a questão. Ou seja, vamos parar de politicá-lo. O senhor é o presidente do Brasil, eu sou o presidente do Banco Central e vamos trabalhar para que a situação melhore. Está aí ele, o Campos Neto, a pedrinha no sapato do Barba. E teve mais, hein? Além disso, o presidente do Banco Central, ele defendeu a autonomia da autarquia e sugeriu que os diretores da instituição financeira sejam escolhidos com base em sua capacidade técnica. Quantas vezes, quantas vezes o Bolsonaro disse isso, né? Quantas vezes o Paulo Guedes disse isso? Quantas vezes o governo foi vítima desse nebuloso centrão, perigosíssimo centrão dessa turma da barganha, inclusive muitos deles, né, que assinaram, pegaram suas canetinhas lá, é, suas canetinhas, ó, e assinaram a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que pode investigar, né, a questão do dia 8 de janeiro e que, diga-se de passagem, o Dino está bastante preocupado. Está preocupado, hein, Dino? Está preocupado, hein? Que preocupação que é essa daí? Não é para esclarecer? Mais de 1.600 pessoas foram colocadas em cana. Aí está tudo certo. Né? Está tudo certo porque vocês estão usando isso, porque vocês não querem mais, usando isso como mecanismo, porque vocês não querem mais manifestação da massa brasileira. Ou você acha que foram só 1.600 pessoas que elegeram o capitão como presidente desse país aqui no pleito passado? Ou vocês acham que foram só 1.500 pessoas que ficaram completamente, né, sem entender nada o que aconteceu nesse país, né, do resultado do pleito aí? Ou você acha, ô Dino, que essas materiazinhas publicadas aí pelo G1 em parceria com o Datafolha dizendo que 30% do povo brasileiro é petista, é petista, né? E só 20, não sei quantos por cento é Bolsonaro. Ah, vocês estão de brincadeira, né? Então vamos fazer. Vamos fazer essa CPMI aí, meu amigo. Mas por que eu estou falando da CPMI? Porque o Campos Neto falou uma coisa que é verdade. A autarquia, o Banco Central, ele tem que ser independente de política, porque senão vai dar isso daqui, ó. A turma do Barba quer de qualquer maneira baixar o juro na base da caneta enquanto o presidente do Banco Central falou, não, existe um mercado. O Brasil não é uma ilha isolada do mundo. Vamos entender o que está acontecendo aqui economicamente para a gente poder resolver isso aqui sem politicália. E ele defendeu que o Banco Central, as pessoas que devem trabalhar junto com ele para resolver essa situação, devem estar completamente fora dessa questão política. E ele está correto. Tem que ser técnico. Esses comentários foram efeitos. Foram feitos em um momento em que o Banco Central está enfrentando críticas por manter a Selic a níveis elevados, inclusive do presidente Barba, né? E seus apoiadores. O deputado Lindbergh Farias, do PT, por exemplo, chegou a atacar Campos Neto comparando a proposta do arcabouço fiscal a uma tentativa de pacto com o chifrudo. Meu Deus do céu. Ó o Lindinho, rapaz. O Lindinho tinha sumido, ninguém dava nem moral para ele, até pouco tempo atrás o Lindinho subia num caixote numa feira livre, falava para ninguém, né? Aí começou a namorar a Greise Hoffman, o Barba voltou ao poder, o Lindinho, até o Lindinho agora, hein? Quem diria Lindinho? Até o senhor agora está dando pitaco, né? Referente à economia do Brasil. Comenta a companhia 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 do Brasil. O que é isso?